Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer para cancelar o serviço de mensagens MSG ou SMS do Banco do Brasil. Para quem é correntista do Banco do Brasil e tem esse serviço, o que você vai fazer para você cancelar? Esse serviço aqui, muita gente é tarifado por ele e nem sabe. É igual no meu caso, eu fui saber por acaso, eu vi lá uma tarifa esse mês, mas no mês passado teve a cobrança também. Aí eu falei, não, tem que olhar direito que é isso. Aí eu vi que era um serviço de mensagens para o meu celular. E para cancelar, porque eu creio que isso aqui é totalmente indesejável para a maioria das pessoas. O que você vai fazer? Você vai abrir o aplicativo do Banco do Brasil, você vai acessar o app do Banco do Brasil, vai entrar na sua conta. Aí está aqui a página inicial da minha conta do Banco do Brasil, vou estar mostrando aqui a tarifa para você ver. E depois você pode até conferir aí, você que é correntista do Banco do Brasil, se isso está sendo cobrado. Qualquer coisa, se você quiser cancelar, é só fazer o passo a passo aqui. Vou mostrar aqui a tarifa. Tá aqui ó, é uma tarifa de R$5,00 todo mês e aqui informa que é mensagem, que me envia de notificação do Banco. Nos últimos dois ou três meses foi tarifado, tive que pagar sem eu ao menos saber que tinha esse recurso. Então, vou cancelar isso aqui agora. Vou voltar aqui para a página inicial. Aí aqui na página inicial tem a opção menu, vou clicar aqui em menu. Vai estar abrindo aqui essa página com algumas opções. Vou procurar a opção serviços, vou clicar em serviços. Abrindo aqui essas opções, eu vou selecionar serviço de mensagens, eu clico aqui, cancelar. Aí vai aparecer aqui os números cadastrados aqui no app, na conta do Banco do Brasil. Eu vou selecionar o número para o qual eu quero cancelamento. No meu caso, eu vou cancelar os dois. Vou clicar em um número primeiro. Aí, cancelamento será para todos os serviços abaixo e tal. E vou selecionar aqui, confirmar. Desejo realmente continuar com a solicitação? Sim. E aí, eles vão mandar um SMS, mas não é necessário responder, não. Vou mostrar aqui, eu vou abrir aqui a mensagem. Aqui informa, ó. Seu serviço de mensagem será cancelado em 28 do 10, às 23 horas. Ou seja, próximo dia útil. Aí, aqui, se eu quiser cancelar aqui agora, eu vou clicar aqui em cancelar. Só que tem um porém. Eu vou mandar aqui a mensagem, eu vou responder aqui, cancelar. Aí, tá aqui, ó. Digitei cancelar. Vou enviar. Só que dá erro, tá vendo? Eu não sei se isso aqui é alguma coisa relacionada ao próprio banco mesmo, sabe? Só sei que tá dando erro. Mas aqui informa, ó. Que no dia 28 do 10, será cancelado automaticamente. Seu serviço de mensagem será cancelado 28 do 10, às 23 horas. Para cancelar agora, responda cancelar. Para manter ativo, responda manter. E aí, eu vou aguardar 28 do 10. Então, é só essa dica aí, pra quem não sabia, faz isso que você cancela. Às vezes, você tem essa tarifa, tá pagando e nem sabe o que que é. Então, MSG é SMS que o banco te envia a respeito de notificações relacionadas à sua conta. Então, é só essa dica aí. Pra quem não sabia, qualquer dúvida, deixa um comentário que eu estarei respondendo. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, deixa um gostei. Isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então, é isso. Um abraço e até a próxima. Fui. Fui. Fui.